E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é o Manielis, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Daxos, é massa. No último vídeo, nós matamos esse capiroto aqui, ó. Esse capirotão aqui. E agora, vamos ver se vai abrir essa porta aqui. Agora vai abrir essa porta aqui e a gente vai passar para a nova fase. Quem será o novo boys? Como é que serão os novos bichos? O que tem que serar para nós aqui? Bonitaço, hein, galera? O cenário. Bonitão, bonitão, gostei. Gostei pra caramba. Olha só que loucura. Eu que não quero cair aqui, né? Então vamos vazar. Descudir levantado sempre. Explorando cada cantinho, mas... Com toda a cautela do mundo. Ai! Nossa! Me veio um sustinho, mano. E pensei que vai cair. Que um dia, um não morto vai cair. Uau! Gente, o controle está tremendo nas minhas mãos aqui. Eu estou para me borrar. Levei um susto com essa águia. Sei lá o que é isso. Não, não. Opa, bom que ele já vai me deixar dar fogueira já. Cheguei. Aqui é o santuário? Lordran. Galera explorando, pegando daqueles caminhos lá do santuário, eu acabei encontrando essa fogueira aqui. Eu não vou mostrar o passo a passo da exploração galera, porque senão os vídeos vão ficar muito tensos, muito cansativos e como tem uma fogueira aqui perto, eu acredito que deve ter alguma coisa de interessante por aqui. Tem um capiroto jogando coisa lá. Esses capirotos aqui são diferentes. Caraca, são muitos velhos. Nossa, vou levar. Vou levar na cara. Desmarca e sai. E usa. Sai para onde? Eu vou sair para onde mesmo que eu estou querendo sair, porque não tem nada ali. Vai, para que eu já estou quase morrendo. Olha, ele deu um salto lá para trás. Sai! Nossa, e esse aqui? Hum! Hum! Esse aqui deu um escudão. Caramba, eu tenho que matar logo esse aqui urgentemente. Ai, 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 ai. Me dá um coma morro, filho. Me dá um coma morro. Não. Sai daqui. Perte ruim e fome. Que droga. Quase que eu me vou me para a vala. Eu vou seguindo o meu caminho. Com muito medo dos capirotos. O разделador isso cai. Deixa eu ver. Aqui eu vou me para a vala. Não sei o que vai dar pra vala. Que a vala. Não sei o que vai dar pra vala. Não sei o que vai dar pra vala. O que vai dar pra vala? Você vai me para defender? Vai quebrando, vai quebrando. Olha, tem um baú aqui. Vamos bater. Só pra garantir que não é bicho. Bomba. Opa, bomba em ser diária é útil. É um castelão muito doido. Olha. Nossa! Visceral gostoso, maravilhoso. Ai, 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 eu tenho que sair aqui logo urgentemente. Mata aquela ali que tá me jogando bomba. Ai, peste, infame. Doida aqui. Ai, endoidar pra lá. Infame ruim. Vamos ali, urgente. Ai, credo, que gostoso. Opa. Ai, esse daqui vai jogar bomba em mim, velho. Oh, capiroto, infame. Vai acabar me derrubando. Não, não me derrubando, não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Fino. Fino, que fino que esse cara me deu agora. Deve ser um item muito bom. Ah, é alma. Bom, 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 bom. Nossa, mas eu fiquei por um trídeo. Cai, quase que eu fui pra vala. Opa. Tem o capiroto jogando flecha em mim. Toma cuidado, muito mais 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 cuidado. Eu quero dar um visceral nas costas dele. Que aí fica mais fácil, sabe? Ah, não tem como. Não consegui fazer. Fragmento! Beleza! Fragmento da Nita! Vem filho, deixa eu pegar a tua costa, vai, vem, 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 nós vamos ficar nessa roda! Ah, ele vai ficar aqui o tempo inteiro! Ele vai ficar me rodeando o tempo inteiro! É mentira, sério isso. Aqui deve ser capiroto, né? Eu tô ouvindo alguém me coisando, me jogando trem. Deve ser o capiroto que tá aqui em cima. Olha ele aqui! Olha aqui, essa alabarda velha! Perde! Me dropando em flecha da alabarda sem fome. Falando nisso, deixa eu usar ela, deixa eu usar essa alabarda. Olha! Tira muito HP! Tá fora! Ei, meu amigo, você tá com uma coisa enfiada no peito que não morreu ainda, tu é forte, meu filho! Ah, tchau, merda! Olha, tem um baúzinho ali, nós vamos ter que caçar meio de catar ele. Vai ser coisa boa. Vamos explorar, vamos explorar. Olha lá! Não, muito obrigado! Foi um prazer mesmo estar te ver, mas eu não tô querendo uma conversa com você agora não, eu estou muito fraca. Ainda para enfrentar um... Ai, ai! E fome! Perde ruim do capiroto! Bate a merda! Sai daqui! Meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar na fogueira? Tem dois éxitos. Dois! Opa, 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 opa... Aqui também não vai ter nada, mas a gente quebra mesmo assim, só pra saber. Ó, tem... Meu Deus do céu, tem uma névoa aqui. Tem uma névoa aqui. Uai! Eu tô tipo muito em cima, olha só. Ah! Jogou flash me. Gente, olha esse cenário! Que massa! Que demais! Tô de bola! Tem um capiroto ali me atirando alguma coisa. Tem um escadinho aqui, é quase imperceptível. Com dois vestos. Hum! Nossa! São dois! Ô, meleca! Cibista! Sai daqui! Fame! Droga! Tinha um... Tinha um negócio pra descer aqui, foi tão fácil. Gente, olha que cenário espetacular! Lindo demais! Tô com dois vestos, meu Pai eterno de Deus! Ui, que medo! Vixe, marido! Ah! Ah! Ai! Meu Deus, demônio touro! Já é um boi! Li! Me lasquei! Me lasquei muito! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E esse buraquinho aqui? Eu tenho que matar ele? Como que eu vou matar ele nesse buraquinho? Não tem condição! Meu Deus do céu! Ele é enorme! Meu Deus do céu! A buzanfa dele! Ai credo! Meu Deus! Ah! Eu não vou matar isso nunca na vida! Esse lugar é muito ruim! É! É! Nossa, velho! Me dá muito dano! Eu não tenho como matar esse bicho agora não! Nossa! Eu pensei que se eu ficasse entre as pernas dele eu ia conseguir alguma coisa! Mas não vou conseguir nada! Só morte! Nossa! Que bicho feio! Nossa! Que bicho feio! Vou ficar entre as pernas aqui dele! Viu! Maria! Agora é pra pular em cima de mim! Aí ferrou! Nossa! Eu tô ferrada! Tô muito ferrada! Ai levei! O problema é que eu tô sem esto gente! Tô sem esto! Sem esto! Sem esto! Sem esto! Vou acabar caindo aqui! Ai meu Deus do céu! Mentira! Eu vou conseguir matar! Chupa essa manga seu nojento! Filho horroroso! Sem nenhum esto! Yes! 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 Cadê o Yes? Cadê o Yes? Cadê o Yes? Cadê o Pulinho? Cadê o Pulinho? Pulinho! Pulinho! Yes! Chupa essa manga seu nojento! Cadê? Sai da frente! Vamos dar um pulinho de alegria aqui gente! Nesse cenário eu sou a piseira da garrafa! Não é assim não! Não é esse não filho! É esse aqui ó! Yes! Caraca! Eu pensei que... Gente! Eu fui totalmente desmotivada pra matar esse nojento infame! E agora abriu uma nova área! Hahaha! Ai que bom gente! Se tivesse algum jeito mais fácil de matar esse bicho! Deixa aí nos comentários pra mim! Saber! Tá bom? E é isso! Caraca! Eu gostei muito! Nossa! Nunca imaginei conseguir matar ele! Sério mesmo? Ai que satisfação! Não esqueça de acertar o dedo no like! Tá bom? E deixa nos comentários se você quiser mais vídeos de Dark Souls! Remaster! Deixa nos comentários pra mim saber! E deixa o like também pra mim saber! Tá bom? Então... Vejo vocês no próximo vídeo! Super beijo! E tchau tchau!